Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com duas lol caseira. Olha aqui, aqui, tem essas duas lol caseira, olha, essa aqui ela é maior, ó, o que eu mais gostei foi essa, mas também gostei dessa, tá bem legal. Olha, eu vou abrir junto com vocês, mas antes já deixe o seu like, se inscreve no canal e clique no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E se você quer ver esse vídeo, vem comigo, vem pro canal da Marjorie. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou abrir esta lol e no próximo vídeo eu vou abrir esta aqui, ó. Então não perca o vídeo, viu? Fique ligadinho aqui no canal. Então vamos lá. Vou puxar aqui a fitinha. Olha. Ai, gente. Aqui eu estou saindo, né? Ai, eu não acredito, é uma lol patch, eu não... Ai, gente, é uma lol patch, olha aqui, lol patch, meus coraçãozinhos. Vamos lá tirar a primeira camada. Olha, já veio uma surpresinha. Deixa eu mostrar uma dica. Olha a dica que veio. Ai, é um focinho mais G. Não sei o que que é. Se vocês souberem, bote aqui nos comentários. Dica. Olha, já tem um pacotinho. Será? Será que o pet vai vir? Vamos abrir aqui e... Ai, meu Deus. Ai, gente, olha que linda. Olha que lindo, vai. Gente, eu amo essa madeira. Olha. Bem pequenininha, tipo um gatinho. Ai, será que vai ser um gatinho? Olha. Olha o outro papatinho. Ai, que bonitinho. Acho que é um potinho de ração, hein? Eu acho que é isso. E vamos lá, acho que agora já é a última camada. Ai. Olha. Vamos lá, vamos lá. Ai, que lindo. Olha, galera. Esse gatinho. Gente, é muito lindo. Ai, que fofo. Olha. Amei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão. E não percam o vídeo onde eu vou estar abrindo esta lá. Beijão. Tchau. 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 Tchau.